Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Araújo em mais uma aula do Violão Iniciante. Na aula de hoje nós vamos tocar uma toada. Vou fazer um dedilhado com a mão direita, utilizando polegar, indicador, médio e anular. A toada tem uma fórmula de compasso 2x4. Vou contar então dois tempos em cada compasso. Vou começar com o acorde de Sol, letra G. Posicionar minha mão direita. Polegar esticado na sexta corda, indicador dobrado nos três ossos na terceira, médio dobrado nos três ossos na segunda, anular dobrado nos três ossos na primeira. Observe bem aqui o posicionamento da mão direita. E o dedilhado fica assim. Toco uma vez o polegar na sexta, uma vez o indicador na terceira, o médio na segunda e o anular na primeira, eu puxo os dois ao mesmo tempo, e depois eu toco de novo o indicador na terceira. Fiz quatro movimentos. Primeiro polegar, segundo indicador, terceiro médio e anular juntos, e o quarto indicador. Como a música é um 2x4, e eu fiz quatro movimentos, são dois movimentos por tempo. Então no primeiro tempo, um, e no segundo tempo, dois. fazendo um compasso completo de sol. Um, dois, um, dois. Fazendo dois compassos. Um, dois, um, dois, um, dois. Repetindo. Próximo acorde, Mi menor, E, M, E com M minúsculo. Detalhe, dedo 1 já está posicionado na quinta corda, casa 2, eu só tiro o dedo 3 e vou com o dedo 2 na quarta corda, casa 2. Continuo com o polegar na sexta corda, indicador na terceira, médio na segunda, lá na primeira. Vou de novo fazer o dedilhado, e vou fazer dois compassos. Um, dois. Lembrando que cada compasso tem dois tempos. Fazemos dois compassos. Um, dois. Vou agora para o acorde de Dó, letra C. Detalhe importante, dedo 2 na quarta corda, casa 2, já está posicionado também para o Dó. Aí eu tiro o dedo 1, segunda corda, casa 1, dedo 3, quinta corda, casa 3. Vou fazer um compasso, o dedilhado. Um, dois. Esse acorde, o acorde de Dó, ele vai aparecer só em um compasso. Vou repetir esse primeiro compasso aqui. Um, dois. Um, dois. E agora eu vou para o acorde de Ré, letra D. polegar vai para a quarta corda. Também vou fazer somente um compasso. Um, dois. Repetindo. Um, dois. E volto para o primeiro acorde, que é o acorde de Sol, letra G. Polegar volta para a sexta corda. E vou fazer de novo duas vezes, dois compassos. Um, dois. A música inteira eu vou tocar essa sequência de acordes. Então vamos relembrar. Começa com o acorde de Sol, letra G. Toco duas vezes, dois compassos. Um, dois. Vou para o acorde de Mi menor. Continuo aqui com o polegar na sexta corda. Duas vezes também. Um, dois. Vou para o acorde de Dó, letra C. Uma vez só. Um compasso. Vou para o acorde de Ré, um compasso também, polegar na quarta. Lembrando, no acorde de Dó, polegar na quinta, né? No Ré, polegar na quarta. Um, dois. E volto para o acorde de Sol e toco duas vezes, polegar na sexta. Um, dois. Então, a gente observou aqui na mão esquerda tem esse detalhe de saio do acorde de Sol, vou para o acorde de Mi menor, dedo um, não precisa sair do lugar, que já está posicionado. Saio do acorde de Mi menor para o acorde de Dó, dedo dois, também já está posicionado. E aí, vou para o acorde de Ré. Muito bem. Essa música é uma música do Caetano Veloso, Canto do Povo de um Lugar. Essa é uma versão facilitada para violão, para violão iniciante. Vamos ver como é que ela fica? Vou mostrar para vocês. E um, dois, um. Todo dia o sol levanta e a gente canta o sol de todo dia. Fim da tarde a terra cora e a gente chora porque é fim da tarde. Quanto à noite a lua mansa e a gente dança venerando a noite. Madrugada céu de estrelas e a gente dorme sonhando com o dia. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula e gostaram da música. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.